E o Lili Bremer Centro Cultural realizou no fim de semana o primeiro workshop de dança da escola. A mamãe Amanda e o pequeno Arthur não perderam o primeiro workshop de dança promovido pelo Centro Cultural Lili Bremer. Uma oportunidade imperdível realizada no fim de semana aqui em Rio do Sul. Exatamente, imperdível para todos, inclusive para mim, que hoje faço 40 dias que tive um filho e estou aqui aproveitando cada momento, é da maneira que eu consigo, mas realmente acho que é uma oportunidade fantástica. O evento inédito contou com dois dias de aulas voltadas a quatro modalidades, balé clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas. Esse evento é para realmente a gente trazer para a cidade algo novo, trocar ideias com outros profissionais, a gente entende que é importante, a nossa escola sempre leva para fora os nossos alunos e esse ano a gente decidiu trazer profissionais para a nossa escola para ter um evento diferente, um final de semana com muita alegria. Nós tivemos praticamente 90 alunos que estão participando. Fazer um momento também de reciclagem para os nossos professores, trazendo profissionais de fora, capacitando mais os nossos professores. e como eles iam até o curso, a gente nessa época de férias, a gente pensou em trazer para o Centro Cultural e abrir também para a comunidade de alunos da região, temos cidadezinha participando, então o objetivo dele é isso, de capacitar e formar pessoas, digamos, tecnicamente melhor, né, e ver o que está se fazendo lá fora. Para isso, Lili Bremer Centro Cultural trouxe a Rio do Sul professores altamente qualificados e premiados no universo da dança. Minha primeira experiência profissional foi no Baleteatro Guaíra, em Curitiba, que eu trabalhei quatro anos, depois eu ingressei para a Companhia Cisne Negro, onde eu trabalhei por 12 anos. E nesse meio tempo, né, jovem, trabalhei, dancei em muitos festivais de dança, premiado em Joinville, como você falou, ganhei o Prêmio do Estado de São Paulo também, como melhor bailarina pelo Festival Promo Dança. Trabalhei em algumas companhias de dança, no The Efeitos, que ganhou um programa no SBT, qual é o seu talento? Eu, como coreógrafo, eu trabalhei em algumas escolas de São Paulo, ganhei 10 prêmios como melhor coreógrafo em alguns festivais pelo Brasil, como Passo de Arte, Bravos, Festi Dança, fui indicado como melhor coreógrafo no Festival de Dança de Joinville também, e trabalhei na Coreia do Sul também, morei lá por um ano, dancei para alguns grupos de K-pop lá. Já dancei em companhia, pude participar de alguns shows, participei inclusive do evento do Numanice, que foi um evento da Ludmilla, onde eu pude fazer intervenções no meio das pessoas, junto com um grupo que eu fui convidado. Dancei já no Festival de Joinville, onde eu pude dançar meu solo, criado pelo Eliseu Correia, ganhei terceiro lugar. Fui da raça Companhia de Dança e atualmente eu sou professor, tanto no raça, também dando workshops e cursos em vários lugares do Brasil. Trabalhei em teatro musical com Guarda Costas, o musical, musical Matilda, e também fiz alguns programas de televisão, como Faustão, The Masked Singer, série da Disney, também, e várias outras coisas. Quem participou desse primeiro workshop da escola, aprovou. É o primeiro ano que está acontecendo isso na escola, e toda essa galera aqui está sendo incrível, mágico. Denise Siqueira é incrível, maravilhosa, e é muito gratificante estar podendo ter essa aula aqui, aqui em Rio de Sul com ela. Acredito que acrescente muito para os alunos, tecnicamente, com conhecimento, e para os professores também. Nós, professores, a gente consegue se atualizar. Eu sou professora de balé aqui, mas eu consigo me atualizar em outras modalidades. Estamos trabalhando aqui quatro modalidades, o balé, o jazz, a dança contemporânea, as danças urbanas. Então, acho que é uma experiência fantástica. Acredito que é o primeiro ano e, com certeza, vão ter mais anos aí pela frente. Por aqui, foram dois dias repletos de conhecimentos, movimento e arte para todos os participantes. A escola tem uma estrutura muito bonita, muito grande, que é difícil ter, né? No Brasil, uma escola com uma estrutura como essa. Então, está sendo muito prazeroso, muito divertido e uma experiência muito bacana estar aqui com todo mundo. É um espaço muito legal e eu fico muito feliz de poder trazer o meu conhecimento para as outras pessoas. Eu tenho sempre buscado aprender mais, cada vez mais, com pessoas diferentes, profissionais diferentes. E eu acho muito, muito, muito importante ter esse investimento na cultura, principalmente na dança. O movimento para o corpo faz tão bem, então é importante que tenha um lugar como esse para que as pessoas possam se movimentar. É muito legal, eu acho que eles estão muito abertos, recebendo muito bem as propostas, as coisas diferentes que eu proponho. É um prazer imenso, está sendo uma troca muito boa. Porque a cultura é isso, né? A gente buscar dentro da gente desenvolver algo que transforme, né? Pá, 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 relaxa.